Música Foi inaugurado em Brasília o Centro de Operações Espaciais Principal do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. O evento foi no 6º Comando Aéreo Regional. O centro vai operar e receber dados do primeiro satélite brasileiro lançado no espaço em 2017 com a meta de conectar estruturas militares nas fronteiras nacionais, além de levar conexão banda larga para regiões remotas do país. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de inauguração. Vamos ver como foi. O Programa de Satélite Geoestacionário Brasileiro de Comunicações Estratégicas, o SGDC, é resultado do esforço conjunto de várias frentes. E é importante destacar aqui o marco legal, muito bem delineado, dos Decretos 7.1.75, de 2010, que recriou a Telebrás, do Decreto 7.7.69, de 2012, que criou toda a governança do projeto SGDC, e principalmente o Decreto 8.135, que permite toda a parte de segurança nas comunicações, todos os decretos do governo federal, que atuou ao lado da Telebrás e por meio do Ministério de Defesa, para que fosse possível reabilizar todo esse programa. Esse programa, senhor presidente, contará com três satélites geoestacionários, do mesmo porte do que já está lá em cima, hoje, em plena operação, e mais 20 pequenos satélites de pequeno porte para aplicações específicas de monitoração, segurança, controle e áreas estratégicas do país. Por isso que nós já criamos esse centro aqui, já preparado para atender não apenas o SGDC1, mas o SGDC2, o SGDC3, com certeza serão maiores do que os atuais satélites em termos de capacidade. Isso é importante porque nós criamos todas as infraestruturas com redundância para garantir a comunicação. Ao longo destes anos de trabalho, foram muitos os momentos de reuniões, de dedicação, de entrega de todos os envolvidos com o SGDC, em especial os que lideraram essas importantes obras do Centro de Operações Espaciais daqui de Brasília, do Rio de Janeiro, que é muito parecida com essa, como também das três estações de acesso às gateways, para que pudéssemos hoje contemplar os frutos de um legado que o seu governo deixa do programa SGDC para o Brasil, para o progresso do nosso país. Esse centro de operações principal aqui em Brasília, o COP-IP, compõe do controle e de comunicação também com o artefato, que é o satélite, que está em óbito a 36 mil quilômetros de altitude, mais ou menos 75 graus oeste, fica mais ou menos ali em cima da Colômbia, e nos permite ver a dimensão do que vem para o Brasil daqui para frente. Tão importante quanto essa obra, está o Centro de Operações Espaciais também do Rio de Janeiro, que inauguramos recentemente, e todas as outras três gateways que já estão concluídas. A de Campo Grande, que fica em dependência do Exército, a de Salvador, que fica na Aeronáutica, e Florianópolis também na Aeronáutica, e de Salvador é backup das demais. A estrutura do segmento terrestre do SGDC somou até agora, presidente, mais de 800 milhões de investimentos e cerca de mil profissionais que atuaram diretamente nessas obras, tanto nas obras dos corpos aqui de Brasília, do Rio de Janeiro, e de todas as gateways também de Campo Grande, Florianópolis e Salvador. Obras que envolveram o compromisso e a seriedade de todos em dezenas de processos listatórios, geridos de forma transparente, sem recursos em nenhuma de suas fases, contratos sem aditivos, sem implicações trabalhistas, e principalmente sem desperdício de dinheiro público. Todos rigorosamente controlados por processos internos de fiscalização, de software de gerenciamento, em aquisições auditados pela CGU e acompanhados pelo TCU, sem pendências e com entregas nos prazos estipulados. O COPIP é o segundo data center com certificação, nós chamamos TFO, no Brasil, e o primeiro com essa certificação, no segmento no setor público. A certificação TFO, conseguida pela Time Institute, é a mais alta em relação à confiabilidade da operação de serviços de data center, e atesto uma estrutura com manutenção continuada de operação 24 por 7 por 365 dias do ano, com alta tolerância a falhas e capacidade de ultrapassar os piores acidentes técnicos. Essa estrutura aqui foi desenvolvida e projetada para enfrentar terremotos, tempestades, por isso que há duplicidade de estações de energia, vindo por duas subestações distintas da SEB, duplicidade também de dupla abordagem de fibra ótica, vindo por estações distintas da própria Telebrás, e todos os sistemas que a gente acabou de visitar aqui, do gerenciamento de energia desse centro. O Centro de Operações Espaciais de Brasília, o COPIP, recebeu recentemente o prêmio Melhor Prestação de Serviço Digital do Setor Público, da edição latino-americana do DCDI Awards 2018. A premiação internacional e um Oscar da indústria de data centers é promovida pela empresa Data Center Dynamics para destacar iniciativas de inovação, eficiência e os melhores projetos de engenharia do setor da América Latina. Mas hoje, muito além de citar os valores consideráveis de investimento, os prêmios, etc., quero falar do que representa para a Telebrás e para o governo brasileiro, ver um projeto de tamanho e envergadura sendo entregue de forma exitosa, desde o lançamento do satélite, que ocorreu ano passado, o senhor pode acompanhar, até a conclusão das obras terrestres que compõem a funcionalidade do SGDC. Realmente estamos satisfeitos e podemos vislumbrar aqui uma missão cumprida dignamente, tal qual o Brasil merece. A obra se divide em duas etapas. Primeiramente, está sendo entregue hoje, agora inaugurada, a etapa operacional que fica aqui à nossa esquerda, com infraestrutura, toda essa parte operacional, que possibilitará a migração de todos os equipamentos satelitais que estão aqui à minha direita, naqueles containers, toda a parte de comunicação das bandas-base, toda a parte de controle, toda a parte também das bandas de comunicação da banda X do Ministério da Defesa, para esse prédio que já acabamos de inaugurar hoje, toda a infraestrutura já de energia pronta. A segunda etapa constatará na entrega das áreas administrativas do complexo, que é a que está aqui à minha direita, também está pronta, praticamente, lá de fora. Estamos fazendo apenas algumas adaptações internas para que possamos lá habitar. A previsão de entrega final é para maio de 2019. Daqui para frente, continua o desafio de, juntos, com o Ministério da Defesa, parceria na banda X, que cobre hoje todo o território nacional, toda a América Latina, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, vai até a Europa, e com a ViaSat, que está aqui presente, a presidente e representante do grupo americano, na parceria da banda CA, conectarmos este imenso país, de ponta a ponta, sem restrição de localidades, sejam elas populosas ou não. Todos passarão a ter igualdade de informações, de capacidade, de qualidade, acesso ao progresso por meio do programa Internet para Todos, a assistência médica, educação conectada, postos de fronteiras informatizados, a segurança monitorada pela tecnologia, a agricultura de precisão, as fazendas, todo o agronegócio, as populações e localidades rurais não atendidas, as residências, etc. Todo esse projeto, muitos deles nós já assinamos com o governo federal, que é o projeto para levar para 15 mil estações de educação, de saúde, postos de fronteiras, quilombolas, no Brasil todo, começamos a ativação de todo esse projeto, agora, recentemente. Esse projeto tem uma previsibilidade, atendemos da ordem de 75 mil pontos do governo federal, em todo o território nacional, gratuitamente, por meio do orçamento público, já destinado pelo teu governo. Inicia agora um período em que a administração pública federal passará a ter segurança nas informações, com os serviços prestados pela Telebrás por meio do projeto do SGDC, e isso significa segurança para o povo brasileiro. Nessa mesma linha, nós desenvolvemos, em parceria com a BIM, um projeto chamado Serviço de Comunicações Seguras de Estado, que vai permitir não só ter as comunicações seguras do satélite, ou seja, uma VESAT, fala com o artefato, que é o satélite, fala com a nossa gateway, totalmente criptografado, mas o acesso precisa ser também criptografado, e isso nós estamos desenvolvendo agora, nós vamos garantir essas comunicações. Nós estamos desenvolvendo também um projeto para que a Telebrás possa operar todos os sistemas de telefonia, de banda larga, em mobilidade, nós chamamos 4G, numa faixa de 700 MHz destinada pela Anatel, para integrar aí todo o Ministério de Defesa, com o Exército, Marinha e Aeronáutica, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e com a Polícia Estaduais, e com o Datacenter de parceria da Telebrás, com a Dataprev, também Datacenter Seguro de Estado, para que as comunicações do governo sejam daqui para frente totalmente seguras. Deixei para o fim as palavras de agradecimento pelo apoio em contexto que recebemos ao longo destes anos da Presidência da República, na pessoa do senhor, presidente Michel Temer, muito obrigado, do MCTIC, na pessoa do ministro Gilberto Kassab, do Exército Brasileiro, na pessoa do ministro de Defesa, Joaquim Silva e Luna, e do comandante militar do Oeste, general de Exército, Orival Carvalho Silva, tanto nos ajudou lá em Campo Grande, da Aeronáutica, na pessoa do comandante, tenente-brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato, que não está, mas peço que leve o abraço, o tenente-brigadeiro do ar, Carlos Ruik, de Aquino, não sei se está por aqui, não está também, do presidente da Comissão de Coordenação e Implantação dos Sistemas Espaciais, CECISI, major-brigadeiro do ar, Luiz Fernando de Aguiar. Da Marinha, na pessoa do comandante da Marinha, lá no Rio de Janeiro, almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, e do comandante, o primeiro distrito naval, vice-amirante, José Augusto Vieira da Cunha, de Menezes. Estamos hoje, presidente, instalados em áreas militares, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Estamos unidos para sempre neste projeto pioneiro e inovador. Sem a disponibilidade desses espaços, da estrutura que os senhores nos dispensaram, e de toda a credibilidade que essas instituições históricas representam para a nação, dificilmente obras dessas dimensões teriam sido edificadas com tamanha segurança, disciplina e responsabilidade. Aprendemos muito neste período, em especial em perceber a capacidade que o Brasil tem de ser autêntico naquilo que se propõe a fazer com empenho e dedicação. Essa obra é um exemplo disso. Meu muito obrigado a todos. fará uso da palavra o ministro de Estado da Defesa, general Joaquim Silva e Luna. Sr. Presidente, nós estamos reunidos para inaugurar a conclusão parcial da infraestrutura predial que abrigará os equipamentos do Centro de Operações Espaciais, o COPE. O COPE, agora, já como parte do Comando de Operações Especiais, o COMAI, Aeroespaciais, o COMAIS, vem operando em conjunto com a Telebrás, o satélite geoestacionário de comunicações estratégicas, o SEDC-1, desde seu lançamento em 4 de maio de 2017, ainda em instalações provisórias. O senhor teve a oportunidade de acompanhar esse lançamento daqui. O SEDC-1 inaugurou a frota de satélites geoestacionários de comunicações estratégicas do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PESE, denominado Caladres, tornando-se o primeiro satélite desse sistema espacial. Ele opera a Banda X, militar, e a Banda Ka, civil, para o Programa Nacional de Banda Larga. Essas novas instalações foram projetadas foram projetadas para atender a magnitude do PESE, no mundo globalizado, interconectado e interdependente. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos, os olhos de todo o planeta estavam voltados para o Brasil. porém, mais que olhares, atraímos riscos, oportunidades e desafios inéditos. Falhar em qualquer quesito de segurança não era uma opção. Foi nesse cenário que o Centro de Operações Espaciais, o COP, ainda como núcleo, operou em instalações provisórias, o satélite de observação da terra óptis gaelense Eros-B. Naquela operação, como se desejava, as imagens foram obtidas com oportunidade pelo Centro, permitindo a identificação de ameaças e o planejamento de ações preventivas e repressivas, com economia de meios, alta eficiência e baixa probabilidade de danos colaterais. Ali, o PESI deu seus primeiros passos rumo ao uso integrado de sistemas espaciais com a participação de civis e militares das três forças armadas e de órgãos de segurança pública, DNA dual, que caracteriza esse programa. Só uma visão do espaço pode nos dar consciência situacional, recursos-chave da era do conhecimento para planejamentos e decisões de alto nível nos diferentes campos do poder. Asegurar ao Brasil autonomia de produção, lançamento, operação e reposição de sistemas espaciais é imprescindível. O PESI é a nossa resposta. Ele, fruto de uma parceria entre o Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, com o lançamento do SGDC1, mas que dobrou a capacidade ofertada de banda X, além de garantir comunicações seguras e soberanas em quase todo o Oceano Atlântico, parte da costa Oeste da América do Norte e toda a América Central e do Sul. Essas novas possibilidades permitiram o incremento da interoperabilidade entre as Forças Armadas, permitindo comunicações seguras em área de nosso interesse. Hoje, a inauguração dessas novas instalações prediais do COP permitirá, quando concluídas, que o Comando de Operações Aeroespaciais em conjunto com a Telebrás passe a ter condições de operar mais sistemas espaciais, ampliando o alcance e benefício desse sistema de sistemas. A parceria COP, MD e MCTI também fortalece a estratégia viabilizadora do Centro Espacial de Alcântara como importante Espaço-Porto Internacional. Essa iniciativa permitirá alavancar a economia da região, gerar empregos, renda e melhorias da infraestrutura para a população local e, principalmente, inserir o Brasil na economia do espaço em escala mundial. Nesse contexto, a criação do Comitê de desenvolvimento do programa espacial foi fundamental. Lembrar que a iniciativa do senhor, quando esteve no São Legislamento de Alcântara, foi a criação desse comitê que gerou resultado em diferentes áreas. Foi fundamental para que o programa espacial pudesse avançar com mais celeridade em diferentes áreas, incluindo-se o acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos. Por fim, cabe louvar e agradecer o apoio incondicional do excelentíssimo senhor presidente Michel Temer e de toda a sua briosa equipe de governo. Agradecer a participação efetiva da nossa Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, que, além de cederem terrenos, enviaram oficiais e graduados altamente capacitados para cerrarem fileiras com o Ministério da Defesa no Comando de Operações Aéreo Espaciais para a Operação dos Centros. Parabéns, MCTI, Telebrás, FAB, todos que participaram e participam desse grande evento, pelo obstinado comprometimento com a missão, transformando esse projeto num grande caso de sucesso capaz de encher de orgulho todos nós. O mundo está interdependente, todos dependemos de todos. A descoberta do fogo, as grandes navegações, o voo do mais pesado que o ar, a chegada do homem à lua, há muito já mostraram que os nossos limites estão muito além de onde já chegamos. A cada alvorada precisamos de novas respostas. Vamos de frente, o desafio continua. Muito obrigado a todos. A seguir, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Esse é um projeto que não teve visibilidade, um projeto muito bem coordenado, um projeto com uma integração plena entre o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o MCTIC, o Ministério da Defesa, onde todos deram o melhor de si para que pudéssemos aqui estar apresentando um dos mais importantes projetos do Brasil. É evidente que é um projeto que foi desenvolvido, acalentado ao longo de décadas. Mas, na sua gestão, efetivamente, houve um avanço extraordinário na finalização da primeira etapa, que era o início das operações, onde recursos muito expressivos eram necessários, principalmente no momento em que a conjuntura econômica do nosso país não era favorável. economia mas o senhor, ouvindo a equipe econômica, ouvindo o Ministério da Defesa, ouvindo o MCTIC, em nenhum momento poupou esforços e nem recursos para que esse projeto não tivesse nenhum obstáculo no campo financeiro. Foram aproximadamente 3 bilhões de reais envolvidos em suas mais diversas etapas apenas na sua gestão que nos proporcionaram chegar a esse momento. Às vezes, algumas pessoas perguntavam nas últimas semanas mas é necessário fazer a inauguração desse início de operações até porque as obras civis não estão ainda concluídas e eu dizia é necessário sim. Primeiro, porque o início das operações é o ponto mais importante e depois porque é fundamental que o Brasil conheça essas transformações. O Brasil conheça a eficiência das nossas Forças Armadas entregadas do Ministério da Defesa, das nossas empresas de engenharia, das nossas ações civis coordenadas pelo MCTIC. É importante que o Brasil conheça a repercussão e os resultados que esse projeto terá a partir de agora em ações civis e militares associadas também a operações de segurança numa integração plena. As palavras e a mensagem do Jarbas e do ministro Luna aqui, elas por si só mostram o quanto vai se transformar o país daqui para frente. eu sempre digo o exemplo e dou como exemplo aquela que talvez seja a que tem mais visibilidade, não digo que é a mais importante, mas que tem mais visibilidade. Esse projeto está nos permitindo em alguns meses levar, dizia e comentávamos, eu e o ministro Luna agora há pouco, banda larga de alta capacidade a qualquer escola pública do Brasil, qualquer que seja o seu local da mais remota cidade tendo como comparação aqui Brasília. Eu tenho citado sempre, porque esse programa já se iniciou e a minha primeira visita foi em Pacaraima, em Roraima, o ministro Luna não pôde nos acompanhar e quando eu lá cheguei, presidente, eram férias escolares, tinham aproximadamente 200 crianças de idade entre 8 a 11 anos, o Jarbas estava lá deitadas no chão brincando, não é? Com o seu iPhone na mão, porque não há criança que não tem um iPhone, esperando a nossa chegada para que ligássemos uma chavezinha e a banda larga chegasse. Quando ligamos a chave, aquelas crianças pareciam aquelas crianças de 4, 5 anos de idade quando vem o Papai Noel e ganham o seu presente. A alegria delas compartilhando já as imagens dos programas em questão de 15 minutos, não é? isso era numa escola onde só em Roraima serão aproximadamente 200 escolas, no Brasil inteiro serão milhares de escolas que não tem banda larga. Na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, que eu tive a oportunidade durante 7 anos de ser prefeito, nós temos ainda escolas e equipamentos públicos de saúde que não tem banda larga. é, portanto, algo que precisa ser enfatizado. No campo da defesa, o ministro Luna sempre enfatiza o monitoramento das nossas fronteiras, não é? Agora, conversava ele agora há pouco com o presidente da Telebrado, Jarbas, a importância que terá no campo da segurança, com todas as comunicações criptografadas, enfim, tudo isso só foi possível por conta da excelência da engenharia brasileira, por conta das diversas gerações que têm trabalhado em projetos de comunicações no nosso Brasil, mas, principalmente, nesse momento, nessa arrancada final, graças à sua liderança, ao seu governo, que nos emprestou total apoio para que pudéssemos o Ministério da Defesa, o MCTIC, nessa parceria importantíssima, dar as condições para que a Telebras pudesse desenvolver o seu trabalho. Portanto, parabéns a todos que se envolveram nesse projeto, parabéns a todo o governo brasileiro e parabéns ao senhor presidente Teber por mais essa conquista para o nosso Brasil. Neste momento, o presidente da República, acompanhado do ministro de Estado da Defesa, do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação... Também do presidente da Telebras, realizam o descerramento de placa comemorativa alusiva à entrega de infraestrutura operacional do Centro de Operações Especiais Principal do Satélite de Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, COPPSGDC. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar os senhores e as senhoras, cumprimentar todos que já foram nomeados, não é? E fazer algumas brevíssimas considerações. A primeira delas é que, curiosamente, ao final do nosso mandato, eu estou percebendo que nós, e quando disse o nós, quero dizer o governo inteiro, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério da Defesa, a Embratel, as Forças Armadas, a administração toda, nós acabamos trazendo o Brasil para o século 21. Interessante que, nos primeiros instantes do meu governo, eu imaginava que seria um grande avanço colocar um teto para os gastos públicos, na convicção e na certeza mais trivial de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. Se na minha casa eu ganho 5 mil e gasto 10 mil, é claro que dali a 6, 7 meses tem um grande problema. A nossa grande casa é o Brasil. Se você tem um déficit cada mês mais volumoso e não busca empatar o que arrecada com aquilo que gasta, você cria um problema seríssimo para o país, especialmente no tocante à dívida pública. Eu, naquele primeiro momento, disse, bom, demos realmente um grande passo, mas sequencialmente nós verificamos a necessidade, por exemplo, de modernizar a lei de ação trabalhista. E o fizemos. E o fizemos pautados precisamente pelo diálogo. Não foi algo que nós construímos de cima para baixo, mas foi precisamente de baixo para cima, ou seja, nós, que mantivemos um diálogo extraordinário com o Congresso Nacional, também cuidamos de fazer, naquela ocasião, o ministro do trabalho, percorrer as centrais sindicais, as federações de indústria, as federações de serviços, as federações e desse diálogo é que fizemos um grande acordo que resultou na formatação de um projeto que inovou a legislação trabalhista no nosso país. Apesar disso, interessante, eu sempre, no nosso governo, percebendo que nós estávamos avançando bastante e, para avançar, pensamos também na educação. e, ao pensarmos na educação, fizemos algo que eu me recordo sendo o presidente da Câmara dos Deputados. Pela primeira vez, em 1997, já se falava na reforma do ensino médio ao fundamento de que quem estava no ensino médio não sabia somar, multiplicar, não sabia história, não sabia geografia, etc. Foi muito bem. fizemos a reforma do ensino médio e os senhores e as senhoras sabem que nós fizemos por medida provisória, porque, passados 20 anos, havia vários projetos e os projetos não tramitavam. Então, disse eu, vamos fazer por medida provisória. Houve, realmente, manifestações contestadoras, como sempre, mas, logo depois, quando converteu-se em lei, fez-se uma reunião no Palácio Planalto com o ministro da Educação convidando todos os secretários de educação do país e lá, 96%, 97% do setor educacional aprovando a reforma do ensino médio. O que fizemos com os estatais? Os senhores e as senhoras conhecem a recuperação extraordinária da Petrobras, economiais, a triplicação do valor das ações do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, os correios sob o comando do ministro Kassab, que davam prejuízo constantemente. O balanço só foi positivo agora, no primeiro semestre deste ano. Portanto, uma recuperação extraordinária. E tudo isto, ao longo do tempo, foi demonstrando que o que fazíamos, especialmente com as concessões, privatizações, ao fundamento também de que o poder público não pode fazer tudo, é preciso partilhar com a iniciativa privada, aliás, se me permite um corte, é interessante notar, senhores ministros, que na administração pública nós tivemos, logo lá atrás, bem lá atrás, a ideia de que a administração deveria ser direta, não é? o poder público tinha que fazer tudo. Ao depois, verificou-se a necessidade de flexibilizar a administração pública. Daí, fazer-se a administração indireta por meio das autarquias. Tempos depois, este histórico é importante para chegarmos até aqui. Tempos depois, verificou-se que era preciso trazer as regras do direito privado para o interior da administração pública. e daí que nasceram as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Logo depois, verificou-se mais que era preciso entregar ao setor privado, pelo menos no nosso sistema constitucional, entregar ao setor privado certos e determinados serviços, de fora a parte de segurança, saúde, educação, defesa, que são questões fundamentais para a administração direta, o mais, poderia ser privatizado ou concedido ou autorizado. E foi o que se fez ao longo do tempo, particularmente no nosso governo. Nós fizemos, e estamos deixando para o próximo governo, um número infindável de editais para concessões, privatizações, etc., de fora a parte aquilo que foi feito ao longo do tempo. Isto foi criando na minha, no meu raciocínio, na minha consciência, no meu espírito, e na cabeça, na consciência, no espírito de todos os participantes do governo, que nós estamos modernizando o nosso país. Não é? E não só neste passo, mas também no passo social. Os senhores e as senhoras percebam que na questão social nós não eliminamos projetos como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida, o financiamento estudantil para os mais vulneráveis, no ensino superior, porque também aqui no Brasil se tem uma mania que é, chegando um novo governo, você destrói os programas anteriores para colocar outros programas no seu lugar. Isto é fruto de uma cultura política equivocada. Os projetos que foram exitosos, programas exitosos, devem continuar. Por isto, devo dizer, e mais uma vez, pautados pela ideia da modernização, que nós atualizamos, por exemplo, o Bolsa Família, há mais de dois anos, não se dava aumento, e nós demos um primeiro aumento acima da inflação, um segundo aumento também acima da inflação, mas também tínhamos a convicção de que a inclusão social não se faz apenas pelo Bolsa Família, mas faz-se sim pela introdução daqueles que pertencem às famílias que recebem essas bolsas no núcleo social, e por isto criamos um programa chamado Progredir, que faz com que a essa altura faz com que os filhos de bolsistas família ou daqueles mais pobres, mais vulneráveis, e nós temos pobreza e pobreza absoluta ainda no Brasil, fossem contratados por empresários, e hoje somam mais de 200 mil contratos para jovens de gente, de famílias pobres e de bolsistas família, que estão, agora sim, se incluindo na sociedade, como fizemos com o FIES, como fizemos com Minha Casa Minha Vida, pagando os débitos atrasados e entregando milhares e milhares de casas, ao fundamento também de que a construção de casas no programa Minha Casa Minha Vida tem duas vertentes, uma vertente social, que é entregar ou facilitar a aquisição de casas pelos mais pobres. Aliás, quando se faz isso, se faz com base na Constituição, porque a Constituição é quem garante o direito à alimentação, daí o Bolsa Família, e o direito à moradia, daí o Minha Casa Minha Vida. Então, digo eu, duas vertentes, uma delas é esta, a outra é empreender o emprego, porque quando você é a Constituição Civil, é dos setores que mais abre emprego no nosso país. Nós levamos isso, tudo isso adiante. E volto a dizer, na nossa concepção, tudo isso foi criando a ideia de modernização do Estado. Mas o momento culminante, o ápice desta modernização, o momento em que eu posso dizer em alto e bom som, o momento em que eu posso alardear, e aí eu quero sugerir que nós todos possamos alardear o que está sendo feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, pela Embratel, pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas, são estes, esta espécie de inauguração de placa que nós colocamos aqui do satélite geoestacionário, que como foi dito aqui desta tribuna, leva, entre outras coisas, banda larga para todo o país, não é? Para as escolas, e vejam a experiência extraordinária que teve o Kassab lá em Roraima, quando as crianças ao acessarem a banda larga, é como se fizessem comemorando o Natal, vendo Papai Noel. Então, quando eu vejo isto, quando assisti ao lançamento do satélite geoestacionário, não é? Quando nós vemos estas construções que agora o presidente da Embratel e todos acabaram me mostrando tudo o que está acontecendo no nosso país, não é? E, convenhamos, eu tomei a liberdade imodestamente de perguntar, mas isto vem de muito tempo, é do meu governo, é do seu governo. Portanto, em dois anos e meio, nós modernizamos, em definitivo, toda essa tecnologia extraordinária que foi utilizada por todos aqueles, os senhores, as senhoras, aqueles que trabalharam nas obras, aqueles que participaram ativamente deste momento extraordinário do nosso país. quando o ministro Kassar me disse, olha, vale a pena você ir lá às 10 horas segunda-feira, porque é o coroamento de um trabalho extraordinário produzido pelo seu Ministério de Ciência e Tecnologia, pela Defesa, pela Embratel, por todos aqueles que se dedicaram a este trabalho. Por isso, eu, que já tinha, em face deste breve relatório que fiz, a ideia de que nós estamos modernizando o país, hoje eu fixo, em definitivo, a ideia de que o nosso país já está no século XXI, saiu do século XX, foi para o XXI, saiu do anológico e foi para o digital. Por isso, quero cumprimentar a todos e dizer da satisfação extraordinária com que eu começo esta semana grandiosamente com esta solenidade e este entusiasmo que eu pude perceber naqueles que trabalharam neste projeto altamente modernizante. Meus cumprimentos a todos. Obrigado.